Fala pessoal, Márcio Aragão aqui, TV Velho Chico, trazendo uma bomba com exclusividade. Saiu agora no Jornal da Cidade Online e a vela mídia tentou ocultar a prisão do conselheiro tutelar, o Lídio Santos, lá de Porto Alegre. O Lídio é acusado a participação de um homicídio cometido em agosto, com requintes de extrema crueldade. Eu trazendo informações aqui, olha, conforme a polícia, a vítima do crime foi sequestrada e torturada. Posteriormente, ela foi queimada viva dentro de um veículo. A perícia apontou que o homem teria ainda conseguido sair de dentro do carro, mas como estava amarrado, ele acabou morrendo no local. Paz, meus senhores e senhoras, nem o famoso caso Marielle teve tanta crueldade. Lídio dos Santos é conhecido no meio do PT, e isso do Partido dos Trabalhadores, e foi cabo eleitoral nas campanhas do vereador Leonel Rad, que foi eleito deputado estadual, e também da conhecida histérica Maria do Rosário, que foi, infelizmente, reeleita. Nas suas redes sociais, Lídio estampa o seu amor pelo PT. Confira aí. Fala, rapaziada, aqui com o meu parceiro Leonel Rad, estamos aí caminhando na Cruzeiro, pedindo voto, aí faltam sete dias, oito dias, né? É isso, isso aí. Então é o seguinte, cara, peço um voto pra vocês, Leonel Rad, 13-007, porque é um parceiro que está sempre junto com a gente na luta na comunidade. Isso aí. Luta pela cultura, o hip-hop, luta pela criação da religião de matriz africana, luta principalmente pela luta antirracista, que nós soframos bastante, cresceu o racismo muito, nesse ano bolsonarista, então a gente está junto com ele aí pra combater isso aí. Tamo junto, Lídio. Vamos embora, eleger Lula presidente, negar governador, Olívio senador, e a gente lá na Assembleia Legislativa, e aqui também, né, Maria do Rosário. Um abraço. Um abração. Bom, como vocês puderam ver, a íntima ligação do conselheiro Lídio com a Maria do Rosário e também com o Leonel Rad, que tentou se justificar e tentou tirar o seu corpinho de banda, só que ele cometeu um crime. O processo está em segredo de justiça, mas ele disse que sabe que tem provas contundentes, e a delegacia que está apurando o caso é a delegacia que lhe era lotado. Veja, ao tentar se safar o crime que comete aí o Leonel Rad. O homicídio, aliás, a delegacia que investiga esse homicídio é a delegacia a qual eu sou lotado, ou seja, é a delegacia em que eu trabalho, estou de licença, mas é a delegacia em que eu trabalho, ou seja, o trabalho dos colegas ali, que são meus colegas mais próximos, está sendo exemplar, é um trabalho realizado com maestria, as provas até esse momento são contundentes. Bom, tá aí como vocês puderam ver, sem a menor dúvida, trata-se de um dos piores crimes já registrados envolvendo a participação de um petista, mas isso você não vai ver na grande mídia de forma nenhuma. Bom, e para piorar ainda mais a situação e para expor ainda mais a intimidade de Lídio e o Leonel Rad, a gente vai mostrar agora uma foto aqui do Lídio sentado na cadeira dentro do gabinete do então vereador Leonel Rad, confira. Bom, tá aí, essa informação você não encontra em nenhuma grande mídia, quem dirá, na Globo e no Jornal Nacional. Fica aí a informação. Olha, trocando aqui de informação rapidinho, o Alexandre Lex Luthor de Moraes, o psicopata que está acabando com o Brasil, ele mandou multar e bloquear 43 empresas de caminhões, empresas ligadas a frete e atenção, galera da TV Velo Chico, o apocalipse está por vir. Eu já vi vários vídeos aí, os donos de empresas dizendo que vão parar o Brasil. E quem para o Brasil e quem move o Brasil, claro, são os caminhões. Olha, eu vi alguns vídeos que os donos de empresas prometem que daqui a pouco vai faltar combustível, comida, remédio, gêneros de primeira necessidade, as exportações vão ficar prejudicadas e o desemprego vai aumentar em números astronômicos. E aí fica a indagação. Ou a gente arranca o Alexandre de Moraes do cargo, ou o Alexandre de Moraes vai afundar o Brasil. Bom, a gente fica por aqui. Fica ligado que a TV Velo Chico vai voltar a fazer vídeos, trazer vídeos e informações exclusivas que você só vê aqui, no canal de direita, na TV Velo Chico. Ah, e para você que está gostando de tudo isso aí, faz o L, está só começando.